Centenas de pessoas vindas de pelo menos 20 municípios foram recebidas na 19ª edição do Fórum pela Vida em Dr. Maurício Cardoso. A programação contemplou temas voltados a identificação e aproveitamento de plantas bioativas, educação e promoção da saúde, integração comunitária e qualidade de vida. O evento coincide também com o Setembro Amarelo, campanha que se volta a atenção à saúde mental e a prevenção do suicídio. Foi pela Vida que mais de 1.300 pessoas se reuniram no Fórum promovido pela Imater em parceria com a Prefeitura de Dr. Maurício Cardoso. Cada vez mais conscientes da importância de cuidar da saúde, do bem-estar e das relações sociais, essas pessoas participaram de atividades que devem impactar na vida de milhares de famílias da região de Santa Rosa. Está acontecendo hoje aqui em Dr. Maurício Cardoso a edição do 19º Fórum pela Vida, um movimento regional com a presença de 22 municípios da região, salão cheio, comunidade presente para termos um momento especial. Parabéns a Imater e a todos os organizadores pela realização deste evento especial para tratar um pouco da vida do ser humano e do bem-estar das pessoas. Um momento único para pensar sobre a vida, sobre como estamos vivendo a nossa vida, sobre como vivemos e vemos o nosso semelhante, trazendo à tona a questão de plantas medicinais, plantas bioativas e também uma palestra motivacional. Livre-se do medo, da ansiedade e da tristeza. Os cuidados com as emoções e com a saúde mental foram orientados e inspirados na palestra de Jorge Trevisol. A maior doença das pessoas dessa época se chama distração. A integração comunitária também foi oportunizada com a apresentação da PAI. Os usuários compartilharam momentos de inspiração, de alegria, de cuidado com o bem-estar. Estudantes da Rede Municipal de Ensino disseminaram o bem-estar com música e alegria. O público também teve a oportunidade de acompanhar as oficinas Viva Melhor com as Plantas Medicinais, mele produtos com enfoque no extrato de própolis das abelhas sem ferrão em benefício à saúde e conhecendo as práticas integrativas e complementares, as PICs, do Sistema Único de Saúde, o SUS. As oportunidades de aprendizado e de troca de experiências não pararam por aí. Durante o dia, mostra de plantas voltadas à sanidade animal, exposição de plantas bioativas e subprodutos e mostra de abelhas sem ferrão. No Salão da Comunidade Cristo Rei também teve comercialização de produtos in natura, de agroindústrias diferentes locais e de artesanato. O Fórum pela Vida é realizado na região de Santa Rosa desde 2002, a partir do fomento de iniciativas de divulgação da fitoterapia e da homeopatia no Rio Grande do Sul. Com isso, uniu-se à tradição do trabalho com plantas medicinais realizado pela Assistência Técnica e Extensão Rural e Social através da IMATER, com o interesse de outras instituições em promover a saúde e o bem-estar da população. Ao longo dos anos, diversos temas voltados à saúde, geração de renda e qualidade de vida foram agregados ao evento. O objetivo desse evento é fomentar a discussão e a troca de experiências em relação ao desenvolvimento sustentável e o cuidado com a vida. A ideia aqui é a troca de experiências sobre a integralidade e o autocuidado das pessoas. Os participantes receberam mudas de plantas bioativas cultivadas pela Secretaria Municipal da Agricultura do doutor Maurício Cardoso e acompanhadas pela produtora Terezinha Juliane, assim como sementes agroecológicas de diversas espécies do programa Sementes do Banrisul. O vigésimo Fórum pela Vida acontece em 2024 no município de Horizontina. O vigésimo Fórum pela Vida acontece em 2024 no município de Horizontina.